Eu estou indo pra França agora nesse momento Eu estou no aeroporto escondida Eu estou no cantinho porque eu tenho vergonha de falar Em voz alta na frente dos outros É 5 am Nós acabamos de acordar Meu Deus Acabou de acordar Eu só quero mostrar para as pessoas isso Espera Espera Olha a vista O que? 4 dias de 8 Isso é difícil Não sei 4 dias de 8 O que? Tudo para o live stream Não sei Até em Paris a gente faz live no sming Vamos dar no chão Vai É fácil Todos estão rindo Bum 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 girando 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 Nesse vídeo eu mostro para vocês um pouquinho do que é o sming Que é um lugar onde eu faço lives 3 vezes por semana de 2 horas E para comemorar o final do ano Eu e o sming nós estamos sorteando um álbum autografado do Day6 Então se você tiver interesse Vai no comentário fixado aqui embaixo Que eu vou explicar as regras para você participar do sorteio Então se você quer ganhar um álbum autografado de um grupo de Kpop Não se esqueça de participar do sorteio Wow Eu nunca vou cansar dessa vista E aí 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 Lá E aí E aí E aí E aí É E aí E aí Vamos lá! Você precisa de praticar! Winnie, come on! Você está estudando muito rápido! Estou estudando, estou fazendo notes! Vamos! Oh, novamente! Espera! Desculpe! Yes! Hoje eu vou no show do BTS aqui na França Eu estou onde? Paris! Olha só aqui! Olha ali! Olha só Paris! Yes! Estou em Paris! Estou em Paris! Eles compraram todos os ingressos do stand Que você fica em pé Então eles já foram para a fila São 10 da manhã Eles já foram para a fila de manhã O show é só as 8 da noite E eu comprei lugar sentado Foi o ingresso que eu consegui E lá no fundo é ruim lugar Porém estarei no show! E é isso, gente! Agora são 11 da manhã, acho Eu me arrumei E eu vou sair Eu vou para a Primark Que é uma loja de roupa Eu não estou indo cedo que nem eles Porque é um lugar marcado Então não tem porque eu ir cedo Ficar lá na fila no frio Então eu vou no shopping! Yeah! E é isso, gente! Vamos lá! Tchau! 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 Ai meu Deus! Qual é seu nome? Yang Yang de Portugal Primeira pessoa de Portugal que eu conheço Ae! Vai no show também, né? Muitos conteúdos aqui Outra brasileira Meu Deus! Oi! Qual é seu nome? Anele Anele? Que chique! É muito chique E a brasileira que está fazendo aqui Conta a sua história Eu gosto muito do BTS Daí fiquei aqui para disputar eles Mas eu não consegui pegar meus ingressos Ela só está aqui para eu passar a vontade E a sua amiga? Ela fala português também? Não! Ah tá! Desculpa! Ai que grande amiga! Você é uma grande amiga! Calma ae! Eu estou chocada! Ela nunca morou no Brasil Como não está o português? Sua pai? É Eles nasceram ali e eu aqui Ai meu Deus! Que fofa! Meu Deus! Que bonitinha! Muito fofinha! Que bonitinha! Ela nunca morou no Brasil Que bonitinha também! Todo mundo é fofa aqui! Eu não sei brasileiro Eu não falo brasileiro Tá muito sotaques aqui Uma brasileira que é sotaque francês Uma portuguesa E eu aqui que é sotaque de São Paulo A gente não está se entendendo aqui Pera aí Tá meio difícil aqui Tchau! Ai meu Deus! Tô com dó de deixar vocês Bye bye best friend! Vamos comprar uma arma e bomba nova? Eu quero pilha para minha arma e bomba velha Ela tem pilha? Nossa, você tem pilha? Não, você tem pilha? Eu tenho pilha Excuse me Help Do you have battery? Do you have battery? How many batteries do you need for one army bomba? Two Three No, you need three? We have enough batteries A lot! Merci beaucoup! Wait My arm bomb is old I hope it works Merci beaucoup No problem No problem Amis have each other Yay Merci beaucoup Merci Merci Meu Deus Tô muito alta Meu Deus Onde eu sou? R89 R89 Eu tô aqui Olha meu lugar Ivano Eu tô muito alto Meu Deus Os meus amigos Eles tão aí Por aí No stand Eu percebo muita diferença entre o show daqui do Brasil e da Coreia Na Coreia Eu percebo que a maioria das pessoas que vão no show são meninas jovens adolescentes Elas vão com as amigas ou elas vão sozinhas É 99% assim O que eu vejo no Brasil é que a maioria também são meninas jovens Também tem os meninos E também tem alguns pais Mas o que é aqui na França que eu observo muito O que eu percebo muito aqui é que tem muita menina Muito menino E também tem muito pai Tem família Tipo Comprou 4 ingressos Tipo Aqui do meu lado tem um menino com o pai e com a mãe dele Tipo Meu Eu acho que no Brasil Na Coreia eu não quero ver isso No Brasil eu acho que quer ver Mas é mais raro Mas aqui Tô vendo muitos pais com os filhos aqui Eu acho isso muito legal E eu tô sozinha Na Coreia tá todo mundo sozinho no show praticamente Mas aqui tá todo mundo acompanhado Mano Eu tô toda arrepiada Eu tô toda arrepiada E nem começou o show ainda Army de pombos Todo mundo tá sincronizado E a minha não tá Vem cá BTS 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 Ai a minha única que nasceu Slido Tô falando Terno T- Terno 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 Uma Meu Deus, meu Deus, olha isso Eu não entendi Eu entendi Vamos lá, vamos lá. Ah, é um bom! Ah, é... Bom, doante... Olá, Anji. Ah, é... Ah... 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 Make some noise! Ah... Ah... Nice to meet you, guys. I'm Jimin. Ah, isôê! Ah... 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 ... Você sabe o que eu estou falando? Você é um homem que... E um homem que... O Jairão... O que é isso? E aí Então, aqui você vai J.K. tem a slight injury aqui Mas, porém, ele conseguiu participar do concerto com nós Então, eu acho que você vai continuar e celebrar com nós até o fim, certo? E aí J.K. 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 agora já há panoncé J.K. J.K. J.K.. Ok, Fowler, finalmente, nós estamos aqui. Fowler, se inscreva no canal e ative o sininho. O que é isso? Eu sou eu, eu sou eu O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso?